O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta segunda-feira que está profundamente angustiado com a imposição de um cerco total por Israel à faixa de Gaza após o ataque do Hamas ao país. Guterres pediu que sejam feitos todos os esforços para acabar com o conflito e para evitar qualquer repercussão para o resto do Oriente Médio. Deixe-me começar reiterando minha total coordenação aos abomináveis ataques do Hamas contra cidades e vidas israelenses na periferia de Gaza, que deixaram mais de 800 israelenses mortos e mais de 2.500 feridos. Esta violência mais recente não acontece no vácuo. A realidade é que cresce de um conflito longo, com uma ocupação de 56 anos e nenhum encerramento político à vista. É hora de acabar com esse ciclo vicioso de derramamento de sangue, ódio e polarização. No sábado, o Hamas iniciou uma ofensiva surpresa contra Israel, com milhares de foguetes e centenas de combatentes em território israelense.